Enquanto você está dormindo Eu canto pra fazer mais horas Dizendo no amor que sinto Do choro que meu peito chora Em cada noite eu faço um hino E saio pela rua fora Pedindo no bater no ceno A força do meu Deus agora Vida caipira Vento na mata Lá onde vive A minha amada Nuvem me leva Na duas estradas Por entre estrelas Apaixonadas Escravo sou do seu amor Sem hoje encheio a me espancar Parece até que existe cor No peito de quem quer amar Por isso é que cantando eu vou Saudade vai me acompanhar E um dia qualquer um que for De mim você vai se lembrar Desse caipira Da violada O mundo gira Vou na girada Vou na girada Deixo lembranças Levo saudade Vou pra bem longe Desta cidade Desta cidade Raque dolor Vai me 가져 Desse caipira Desta cidade Desta cidade Fim Volangas Deixo lembranças Nena Vida caipira E se lembranças Vida saipira É Llega